A menina Júlia nasceu há 32 dias aqui na Santa Casa de Misericórdia, aqui em Anápolis. Quando ela nasceu, a mãe descobriu que ela tinha cardiopatia congênita e que precisava de uma cirurgia. Mas há 32 dias a menina não saiu da Santa Casa e ainda aguarda por uma vaga em algum hospital em Goiânia, né Marlene? São 32 dias de sofrimento. Isso. Desde que ela nasceu que você descobriu essa doença? Foi desde quando ela nasceu, com três dias de nascido. Agora olha só gente o problema, ela descobriu aos três dias, três dias depois que a Maria Júlia nasceu, ela descobriu que a menina precisava passar por uma cirurgia. Mas até descobrir já foi um outro problema também, né Marlene? Você precisou pagar por um exame? Precisei pagar por um exame porque eles ficaram me enrolando aqui na Santa Casa. E aí começou um outro problema, né? A vaga em um hospital em Goiânia para conseguir essa cirurgia. Isso, aí a gente liga lá e as falam que a neném está na fila de espera, só que nós precisamos dessa vaga e a congência. Gente, o pior é que a Maria Júlia agora está há cerca de uma semana, desde o início da semana, ela precisou ser entubada. Inclusive ela está com anemia e aí você ficou ainda mais preocupada, porque a situação dela se agravou. Isso. Porque ela foi entubada na segunda-feira, porque a respiração dela já está fraca, porque eu como problema no coração, aí o coraçãozinho dela já está ficando fraco. Aí teve que entubar ela, que ela não estava conseguindo respirar sozinha. E olha só a tristeza, a mãe precisa amamentar a filha. Ainda conseguiu nos primeiros dias, né? Como é que você fazia para amamentar a sua filha aqui na Santa Casa? Eu vinha duas vezes para amamentar ela, mas como ela foi entubada, agora ela não está amamando uma animais. Ela está alimentando pela sonda. A tia, a Aparecida Eugênio, também está aqui e ainda não conheceu a sobrinha, né? A Aparecida. Ainda não. Estou louca para conhecer ela, mas está meio complicado, viu, gente? Porque a vaga, eles falam que é para sair, é para sair, essa vaga nunca sai. Liga em Goiânia, eles dizem que não tem acesso à Santa Casa de Anápolis. A gente liga aqui, eles falam que está esperando, está esperando. Mas essa espera, se esperar muito, gente, a Maria Júlia não aguenta. Faça alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus, vamos salvar a Maria Júlia, porque está complicado, viu? Eu queria dizer, se fosse um filho de vocês, o que vocês fariam? Será que estariam na fila de espera até agora, deixando a Maria Júlia na situação que ela está, no estado que ela está, gente? A Maria Júlia, aparentemente, era saudável. Aos poucos, ela foi se debilitando, até chegar a ser entubada. Então, eu espero que surja uma vaga o mais rápido possível, pelo amor de Deus. Gente, eu peço, pelo amor de Deus, aqui quem está falando é uma mãe afrita. Me ajuda a salvar a vida da minha filha, porque minha filha, ela depende dessa cirurgia. Pelo amor de Deus, vocês que é pai, vocês que é mãe, vocês compreendem como que é o sofrimento de uma mãe para salvar a vida de um filho?